Como é que pode, hein gente? O tempo voa. O nosso projeto de visitação das 298 comarcas do Estado. A gente tratou das lutas políticas, administrativas e judiciais. Milhares de servidores poderão efetivamente gozar dos direitos que foram injustamente e covardemente retirados. Além das questões salariais e políticas, tem que ser a saúde do trabalhador. A ressignificação desse momento da nossa aposentadoria. Romeu Zema não pagou a dívida do Estado com a União. Então é isso, gente. Este foi o nosso Fala Diretoria. É uma iniciativa dessa diretoria, juntamente com o setor de comunicação do sindicato. Fique ligado. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Roda a vinheta. Fala Diretoria. Fala Diretoria. Fala Diretoria. Fala Diretoria.